Perguntei ao vento, onde foi encontrado? Mago sobre canto, na onda vela e cruz foi nas ondas do mar Do mundo inteiro, terras da perdição Parque do império, mil almas, por pau de canela e pavagão Ada de negreiro, dia e folha, a morte que a sorte é de cãe Até no amor e no peito a luz Cheiro de madeira, laranja voando sempre em flor Casa de negreiro, dia e folha, a morte que a sorte é de cãe A terra voando e no peito guardou Cheiro de madeira, laranja voando sempre em flor 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 Aranja voando sempre em flor Maranja voando sempre em flor